Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais uma videoaula Hoje nós vamos aprender a modelar uma garrafa térmica Como vocês podem ver, é um modelo que tem bastante complexidade na sua superfície Tem uma pegada meio orgânica E esse modelo eu escolhi ele justamente porque nós temos uma história muito interessante com esse modelo Lá em 2010, mais ou menos, no site DD3D, no blog Spot DD3D Nós começamos, onde foi plantada essa, digamos que, semente Nós começamos a produzir os vídeos E esses vídeos foram sendo postados, foram sendo divulgados até se tornar o que é hoje Que é o site GFX Total Porém, como tudo na vida, nós também tivemos esse começo Para quem não sabe, nós já estamos há bastante tempo aí na estrada Na verdade, bem antes que isso Porém, nessa época aí, em 2010, mais ou menos, nós começamos a postar E um dos primeiros vídeos que nós postamos foi justamente essa garrafa térmica Que na época fez até bastante sucesso E hoje eu vou reformular essa videoaula para vocês É a mesma videoaula, porém com a qualidade HD do vídeo Também o áudio está um pouquinho melhor As instruções vão ser melhores, já que nós evoluímos, é natural Então, espero que vocês gostem E como sempre, nós vamos primeiramente acessar as nossas referências e estudar essas referências Essa garrafa, se você quiser visualizar outros modelos Ou até mesmo o mesmo modelo da garrafa Ela é um modelo da Invicta Líder Então, vocês podem vir aqui no Google Imagens E colocar o termo de pesquisa aqui, Invicta Líder E vocês vão achar o mesmo modelo Caso contrário, vocês podem colocar somente o termo garrafa térmica Vocês vão encontrar vários outros modelos E também podem fazer esses mesmos modelos E vamos acompanhando as instruções que nós vamos falar aqui nessa videoaula Um detalhe que eu comentei com vocês sobre a primeira postagem dessa garrafa Eu já até deixei aqui uma página aberta Então, lá no nosso blog EspaçoDD3D Nós temos essa postagem da garrafa térmica Então, já entrei aqui na postagem da garrafa térmica E dentro dessa postagem nós temos aqui Acompanhe o tutorial aqui Quando você clica nessa imagem Ela direciona para um vídeo no player do Vimeo E nesse player você pode acompanhar a modelagem da garrafa Claro que lá em 2010 eu estava apenas começando Então, a dicção era bem pior do que é hoje Hoje ainda tem que melhorar bastante Mas naquela época estava bem pior Mas enfim, foi de boa vontade Foi uma coisa feita aí para vocês aprenderem E novamente estamos criando esse material Para que vocês possam aprender um pouco mais Então, vamos ao que interessa Vamos voltar aqui à nossa modelagem E como sempre, já tem uma referência aqui Na nossa pastinha Vocês podem baixar essa referência Ou como eu falei Vocês podem baixar diretamente a imagem lá no Google Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui É criar o plane na nossa cena Então, eu vou vir aqui no painel Create, Geometry e Plane Criamos um plane na vista front Pressionando o botão Ctrl Uma vez criado Vou arrastar o plane para trás E vou tirar os segmentos desse plane Vou colocar somente um aqui para não atrapalhar Em seguida Arrastamos a imagem da garrafa para o plane E ela já está perfeitamente ali Enquadrada no nosso plane E uma vez feito isso Podemos começar aqui a modelagem Com o nosso formato padrão O formato padrão, como vocês podem ver aqui É um cilindro Então, eu tenho aqui a base do cilindro O topo do cilindro E o corpo do cilindro Então, a garrafa aqui Ela pode ser modelada através de um cilindro Eu vou maximizar a minha perspectiva Vamos criar aqui um cilindro simples Vou criar aqui no centro da nossa cena Agora sim, vista front Botão F Botão F3 e o F4 Para visualizar o wire E o botão G Para ocultar o grid Uma vez feito isso Para que eu possa enxergar através do meu modelo Eu posso ativar a opção Ctruth Então, Ctruth nós podemos ativar através da propriedade do objeto Ctruth Ou simplesmente o atalho Alt X Então, temos aqui o objeto semi-transparente Com isso, eu consigo centralizar melhor aqui o nosso objeto Então, centralizei aqui na minha cena Vou reduzir o radius dele Vou deixar um radius aqui menor Para que ele acompanhe aqui a estrutura da garrafa Posteriormente, eu posso modificar aqui Deixar ela um pouco diferente Mas, na forma que eu tenho aqui Eu vou deixar neste modelo Então, vamos reduzir a altura agora Vou deixar aqui na altura da tampa, mais ou menos Vamos tirar aqui o Height Segments Colocamos somente em 1 E em Sides Nós temos aqui um detalhe muito importante Para poder tratar Vou voltar aqui a visualização da superfície E observe que em Sides nós temos 18 Só que eu quero dividir o meu modelo em 4 partes Porque o meu modelo é simétrico Já falei isso em várias oportunidades Quando nós temos a simetria Eu posso modelar tudo de um lado Depois transferir essa modelagem para o outro lado Através da simetria Na nossa garrafa não é diferente Se eu virasse ela aqui, mais ou menos de frente Eu teria a simetria dela Ela aqui está de lado, então não dá para perceber Mas ela tem a sua simetria Vocês vão conseguir ver isso durante a nossa videoaula Então, falando sobre simetria Simetria é tudo aquilo que eu posso dividir Se possível, por 4 partes ou mais Neste caso, eu posso dividir por 4 partes 4 partes no caso 16 partes, 32 partes, 64 partes, 128 Então, observe que eu estou trabalhando com múltiplos Quando nós trabalhamos com múltiplos Nós mantemos aqui as divisões intactas Então, voltando aqui Eu vou colocar aqui 16 Sides ou 16 Lados No nosso modelo Converto esse modelo como de Table Poly Vou convertir como modelo Vou excluir aqui o topo e a base desse modelo Então, vejam aí que nós temos agora somente A estrutura do cone E agora eu vou excluir aqui a metade desse cilindro Então, excluir a metade Vista front, botão F Alt X E vejam que nós temos esse resultado inicialmente Agora eu tenho que fazer esses recortes aqui Como eu falei para vocês Então, esses recortes que nós temos na estrutura do nosso modelo É que é o nosso desafio Ou que são os nossos desafios Então, para a gente poder fazer esses recortes Eu vou fazer aqui através da ferramenta Cut Então, vamos acionar aqui o Edit Vertex Vamos lá no botão Cut Está logo aqui acima Então, adicionei o botão Cut E venho recortando aqui a malha Então, vou tentar acompanhar o desenho da garrafa Veja que eu consigo acompanhar o desenho Até nessa parte aqui Está ok Mais uma vez aqui Venho com a ferramenta Cut Recortando as bordas Vou recortar aqui até nessa base aqui mais ou menos Perfeito E agora eu faço a continuação do recorte aqui Então, pego a ferramenta Cut mais uma vez Aciono aqui através até mesmo do meu atalho E vou criar aqui o recorte Para quem não sabe Nós temos uma videoaula especial lá no nosso site Falando somente sobre atalhos Então, se você quiser aprender a utilizar bem os atalhos É só acessar lá o nosso conteúdo Que você vai encontrar um artigo lá bem bacana Sobre configuração dos atalhos no 3ds Max Então, voltando aqui a nossa videoaula Eu vou fazer um novo recorte aqui na lateral agora Eu vou fazer um recorte até essa parte aqui Vou continuar aqui Vou retornar com esse recorte Vejam aí que eu pausei o recorte nessa Nessa parte aqui do meu modelo Continuo aqui o recorte Nessa estrutura Nessa estrutura Então, vou tentar continuar aqui Em volta da garrafa Perfeito Vou parar aqui mais ou menos E faço mais um recorte Vejam que o recorte É somente a continuação aqui Do que nós começamos a fazer Então, seria mais ou menos fazer uma continuação aqui do recorte Durante esse recorte Eu criei aqui alguns pontos de vertex perdidos Eu vou vir aqui com a minha ferramenta Target Welds E vou juntar esses pontinhos aqui Para não deixá-los perdidos Uma forma de fazer isso Quando eu não consigo ver Se um pontinho está muito perto do outro É simplesmente selecionar tudo Selecionamos todos os pontos Clicamos sobre a ferramenta Welds E assim soldamos os pontinhos Sem a necessidade de ficar verificando tudo No passo a passo Nesse ponto aqui Eu vou fazer o seguinte Por questões estratégicas Para não ter que dividir Várias vezes agora a garrafa Eu vou juntar esse ponto Aqui ao lado Vou tirar aqui A nossa ferramenta seleção Agora sim Vou juntar esse ponto aqui Com esse E vou juntar esse outro ponto com esse Somente para poder Melhorar aqui A minha topologia Para a gente poder fazer isso Vamos lá no Target Welds Mais uma vez Damos um Target Welds Mais um Target Welds Então tenho essa estrutura da garrafa Embora ainda não esteja finalizada Nós podemos vir aqui E fazer alguns acertos Então por exemplo Vou modificar aqui um pouquinho para fora Só um pouco Só para corrigir um pouco A elevação aqui Da superfície Perfeito Volto lá na vista front E agora eu vou fazer Aquela parte da simetria Que eu falei para vocês Esse lado aqui Ele é simétrico Então posso replicar ele Para o outro lado De forma invertida De forma espelhada Eu vou vir aqui no meu botão Symmetry Ou simplesmente no modificador Symmetry E vou aplicar aqui simetria a ele E escolher o eixo No meu caso Eu posso usar o eixo Y Com flip ativado Então temos essa estrutura Que é agora a garrafa Uma vez feito isso Convertemos o nosso modelo Como edit poly Selecionamos toda aquela parte Que nós temos Da cavidade na garrafa Eu vou selecionar tudo aqui Inclusive eu vou pegar a ferramenta Seleção de laço Que vai facilitar um pouco as coisas Vou apertar o Alt X Aqui para ver através da opção C-Toot E vejam que eu tenho que avançar Mais um pouquinho E faço o mesmo procedimento Aqui na parte lateral Então com isso Selecionamos esses dois lados Aqui da garrafa Vamos apertar aqui O botão F3 e F4 E o atalho Alt X E vamos aplicar a opção Bevel Na opção Bevel Marcamos a opção Local Normal Para poder acompanhar A superfície Reduzimos o valor Vou deixar um valor interno aqui Vejam mais ou menos Como que vai ficar agora Ok E podemos trabalhar aqui Esse valor De forma a distribuir melhor Essa parte aqui Da extrusão Então aparentemente Aqui para mim está bom Posso clicar em ok E vejam que essa base Aqui da garrafa Já está pronta Se eu aplicar o Turbo Smooth Vocês vão notar Que ele vai deformar um pouco Nós vamos perder Essa superfície da garrafa Então eu tenho que voltar Aqui na minha garrafa E fazer aqui alguns ajustes Então o primeiro ajuste aqui Eu vou abaixar essa seleção Vou jogar aqui um pouquinho Para baixo Aqui também Vou jogar para baixo Observem que eu estou Trabalhando somente De um lado Depois eu posso aplicar A simetria E todas essas alterações Vão ser transferidas Para o outro lado Então não me preocupo com isso Nesse momento Vou selecionar Esses pontinhos de vertex Aqui também Vou descer um pouco Ótimo Vamos selecionar Essa borda aqui Através de um ring Então damos um ring Selecionamos os polígonos Através do Control Polygon E o Inset Inserimos aqui Uma borda Uma leve borda Deixar mais ou menos Esse ponto aqui E aplicamos o Turbo Smooth Veja que agora sim Já aparece aqui O formato da garrafa Para a gente Tenho que fazer O mesmo procedimento Do outro lado E outro detalhe também É que essa quina aqui Ficou bem rígida Então eu posso voltar Aqui na minha quina Ou na quina da minha garrafa E excluir essa quina Aqui através do Control Remove E veja que agora sim A parte de dentro Ela vai ficar mais rígida A parte de fora Vai ficar mais suave Temos esse mesmo efeito Lá na garrafa Que nós temos Na nossa imagem de referência Podemos fazer O mesmo procedimento Na parte de baixo Então eu vou dar Ring Connect Esse Connect Eu vou aproximar Aqui da base E excluímos O centro do nosso objeto Ou a parte central dele E aplicamos a ferramenta Symmetry Mais uma vez Eu vou excluir Esse Turbo Smooth Symmetry No eixo Y E Flip Temos esse efeito aqui Muito cuidado Para quando aplicar a simetria Não juntar esses pontinhos Que estão muito próximos Então nós sempre devemos Ter essa atenção Para isso eu aplico o Turbo Smooth E observo se não deformou Muito o meu modelo Então vejam aí Que temos o mesmo Formato A mesma superfície da garrafa Só que agora Falta esses detalhes O detalhe aqui Como a alça Falta o detalhe Desses buracos abaixo Para a gente poder fazer Essa parte aqui Da alça e dos buracos Eu vou deixar aqui A minha simetria ativada Vou converter Como editable poly Convertir como editable poly E agora eu vou Pensar aqui Como que eu vou resolver Entre aspas Esse problema aqui Da parte mais baixa Então aqui Por exemplo Eu vou criar uma cópia de backup Vou deixar essa cópia aqui Em qualquer local Da minha cena Depois eu posso Recorrer a ela Vou selecionar aqui A base Vou puxar ela Para cima Vamos lá na vista front Mais uma vez E agora eu vou criar Aqui uma Vamos dizer que Uma extrusão Vou pressionar o botão Shift E arrastar para baixo Acompanhando aqui Esse desenho do buraco Mais uma vez E agora sim Vamos ver Através do Alt e X Eu tenho aqui Um buraco Uma cavidade Nessa parte Tenho aqui Outro buraco E tenho mais dois Buracos Ou duas cavidades Do outro lado da garrafa Já que eu entendo Que essa garrafa É uma simetria Agora eu tenho que planejar Como que eu vou fazer Para que se gere Esse efeito aqui Essa cavidade Desse buraco Então para a gente Poder gerar Esse efeito Essa cavidade Eu vou selecionar Aqui três polígonos Selecionei esses três aqui Observem que Quando eu seleciono Três polígonos Eu acabo Selecionando aqui Pela simetria Uma junção Eu não quero Que eles fiquem juntos Os buracos Aqui eu quero Que eles fiquem separados E aqui Acaba juntando Aqui nessa parte Mais ou menos Só para mostrar para vocês Aqui nós temos Que selecionar Mais três também E mais três Do outro lado Então acaba ficando Aqui um pouco ruim Para poder trabalhar nisso Então eu vou fazer o seguinte Vamos aplicar O Turbo Smooth Esse Turbo Smooth aqui Eu vou deixar Como uma divisão só Ou uma interação Clico em converter Com o Meditable Poly O Alt X novamente E agora eu tenho Mais liberdade Para poder fazer Essa seleção Como vocês viram Primeiramente Selecionamos a linha Ou a Edge E modificamos a escala Para poder alinhar Essa Edge Vejam aí Que alinhou perfeitamente Alt X Botão F Para visualizar Através da Front Ou do Front E agora eu vou Trabalhar aqui O distanciamento Dessas linhas Então para isso Eu vou remover Elas Ctrl Remove Vamos manter Somente duas linhas Aqui E agora É só fazer A modelagem Nessa parte mais baixa Eu vou levar Em consideração Somente um dos lados E depois Eu modelo os demais Então aqui Primeiro eu tenho Que perceber Que eu tenho A seleção Aqui com 32 Polígonos Certo 32 Eu tenho que ocupar Uma quantidade aqui Para dividir Isso aqui por 4 Já que eu tenho 4 buracos Tenho 1 aqui Tenho 2 Tenho mais 2 Na parte de trás Então eu tenho que pensar O seguinte Vamos selecionar aqui Primeiro 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 7 No total Selecionamos 7 polígonos Para 32 Aqui Vamos fazer Aqui um cálculo Básico 32 Menos 7 Nós temos 25 Polígonos Sobrando Se eu dividisse Esse 32 Por 4 Partes Vamos pegar aqui Vamos inverter Esse cálculo 32 por 4 Nós temos 8 polígonos Sobrando Para cada lado Só que nesses 8 polígonos Eu tenho que criar Aqui uma distanciação Uma distância Mínima Então para isso Eu vou selecionar 6 polígonos Somente Eu vou deixar Um polígono livre De um lado Vou fazer aqui Desenho para vocês Um polígono livre De um lado E um polígono livre Do outro Para poder fazer Aqui Buraco A cavidade Eu não sei Se está muito Claro Mas aos poucos Nós vamos entender Melhor Então continuando Aqui Eu vejo Que aqui Seria o meio Do meu modelo Então vou tirar A seleção Do outro lado E tenho 6 polígonos Agora selecionados Com esses 6 polígonos Selecionados Vamos aplicar Aqui a deformação Então primeiro Vamos selecionar Todos os pontinhos De vertex Veja que eu selecionei Todos aqui Agora vou movendo Aqui manualmente Vou tentar fazer Mais ou menos Aqui aquela mesma curva Então vejam aí Que nós vamos formar Algo parecido Com aquela curva Do buraco Que é aquela curvinha Que vem E fecha em cima Aqui nas laterais Também eu vou subir E agora aqui Vem o macete Ou que nós chamamos Aqui de pulo do gato Seleciono toda essa base Através do ground Dou um detach Ou separo Essa parte da seleção Vou isolar Essa parte Que eu acabei De modelar Aqui Então isolei Toda a parte Vou dar um Ctrl índice De inverter a seleção E deletei E agora eu posso Criar as cópias Então vou vir aqui Na ferramenta Tools Array Vamos dar aqui Um preview E eu vou girar Esse objeto Essa cópia No caso aqui Como cópia Eu vou girar O número total De quatro cópias E a rotação Já que eu vou girar Será 360 graus Em relação ao eixo Z Que é esse eixo azul aqui Eu vou colocar aqui 360 Tenho quatro cópias Clico em ok E vejam que as cópias Foram formadas Perfeitamente Uma vez feito isso Vejam que temos aqui As quatro cópias Então temos aqui Só conferindo Para ver se está tudo certinho Temos as quatro cópias Agora vamos unir Essas cópias Então com o botão E teste Vou unir toda essa base Do meu modelo Unir a base Seleciono todos os pontinhos De vertex E clicamos sobre a ferramenta Welds Ou welds No caso Para soldar Selecionamos aqui Esse contorno E agora nós vamos Trabalhar a extrusão Antes de trabalhar a extrusão Eu recomendo Voltar a unir Com o objeto de cima Então vamos fazer aqui Um itetion Ou juntar Os dois objetos Selecionamos Essas duas bordas Como vocês podem ver Aqui temos duas bordas De objetos Selecionamos as duas bordas Ao mesmo tempo Vamos converter Essa seleção em vertex E aplicar a ferramenta Welds Para poder soldar Vejam que Weld Ele não soldou Todos os pontinhos Então tenho que aumentar O valor Vou tentar aumentar O valor Levemente Até soldar Todos esses pontinhos Clica em ok E agora sim Soldou perfeitamente Aqui os pontos Uma vez feito isso Voltamos lá Na seleção Do nosso modelo Vou selecionar Aqui até manualmente Mesmo Vai ficar mais fácil Assim Vou aplicar Primeiramente Um inset Então vamos aqui No botão inset Inserimos aqui Uma leve Malha Só para reforçar A borda Agora sim Aplicamos um bível Com valor interno Vamos reduzir Um pouquinho O valor do bível Aqui Vou subir A seleção Também Agora Com o modificador De escala Eu vou reduzir Um pouco A escala Então vamos centralizar Aqui a escala E removemos A escala Aqui